Pergunta. Você. 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 Você, 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 você quer... Você. Gente, eu adoro essa pergunta porque eu tô transformando ela em um look favorito nosso. E esse cabelo insiste em sair. Cuida rápido, tá acabando o tempo. Todos. Eu amei os de hoje, que eu sou logo do presente. Eu quero os de hoje já, pra vocês verem. Eu amei. O Aderbal é muito verdadeiro. Ele é aquela pessoa que se você não tá com um look bom, ele vai falar, amigo do céu, volta pra casa. Poxa, esse é o meu verdadeiro? Valeu. É, eu aprendi muito com vocês. Nossa, tá até enxugando as lágrimas, porque foi assim, uma declaração tão linda, mas tão profunda. Peraí. Qual que é a minha maior qualidade? Agora eu quero saber. Nossa, vamos lá, vamos lá. Gente, tô tentando pensar, né, da Flávia, ela me pediu. Ai, é... Peraí, ai, tá difícil. Não tem nenhuma qualidade, meu Deus. Calma, não, tem, lógico, lógico que tem. É, calma. Ai, meu Deus, ai, pera, alguma vai ter, não é possível. Você vai me deixar dormir hoje? Não, não começa. Tá minha irmã e o Aderbal fazendo complô com ele. Gostei, Marinha. É, eu tô gostando. Olha o celularzinho de quem vai aprontar, ó. Ele fica assim, tupindo de café, ó. Um café aqui. É o que eu tô cantando. Outro café ali. Aí depois não deixa os outros dormirem. Gente, eu só digo uma coisa. Se vocês começaram a brigar aqui, eu não separo, viu? Eu saio correndo. Eu não separo. Ai! Meu Deus! Sobrou pra mim, gente. Tá brincadeira. Eu tô de óculos. Maria! Eu caí. Elas estão brigando. Quer que eu separe? Eu não separo. Eu saio correndo. Maria! Maria! Dico, Maria, isso não é brincadeira. Gente, é sério. Eu não queria ter filmado, mas por acaso eu tava com o celular na mão. Gente, isso é patético. Não, mas a gente reviu o vídeo. Eu não tô aguentando. Eu tô achando pouco. Além de eu estar com o joelho, o joelho não, o cotovelo machucado. Elas estão dando mal. Ainda estão me ameaçando, dizendo que o Flávio vai acordar. Vim aqui brigar com os três, viu? Vai todo mundo dormir ali no relento. Lá nas garagens. Não, gente. Isso aí. Ela tá ok, mano. Eu tô passando mal. Gente, sério. Tô focado com vocês duas. Não fico mais no mesmo ambiente, viu? Se tiver as duas, eu não fico. Tem que escolher a passagem. Gente, é sério. Sério. Vocês não vão acreditar. Não, sério. Eu acho até ridículo, porque essas coisas você nem grava. Mas eu faço questão. Gente, vocês acreditam? Elas estão me deixando tão maluco. Que eu recebi uma mensagem aqui que o meu celular tá acabando a memória. Eu tenho quase 300 gigas de memória. Sei lá quantos. Pois eu recebi. Porque eu acabei de fazer uma gravação de tela de quase 40 minutos. Eu vou provar pra vocês. Porque essas duas aqui são tão ruins comigo. Que eu tô... Não sei mais nem o que eu tô fazendo. Eu gravei 40 minutos de tela, gente. De quê? Eu juro. Eu tô até rouca de tanto que eu ri. Eu tô tonto. E eu tô tonto. E eu tô tonto. Eu tô tonto com uma fratura no joelho. No joelho, não. No cotovelo. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Já deu minha cota de hoje. Não dá. Chega, gente. É sério. Boa noite pra vocês. Boa noite mesmo. Se eu continuar filmando, vocês vão ver as pérolas. Boa noite mesmo. E viver com a Derbal é assim. 24 horas por dia, tá? Só pra vocês saberem. E com elas é facinha, viu? Ah, encheu o saco. Que tu que é Jason. Jason. Tu que é Jason. Ai, chega. Bom dia. Ainda com preguiça, mas já de cabelo hidratado. Pele muito bem lavada também. Passando pra desejar um ótimo dia pra vocês. Eu tava batendo no secador aqui. Só pra secar o excesso, né? O restante eu deixo ele secar sozinho. No banho. Já lavei minha pele com o cleanser da Biang. Aí depois eu usei. Tá até aqui do lado. A água micelar. Que eu amo de paixão. Eu uso assim pra tirar a make. Eu uso agora de manhã. Eu uso à noite. Em vários momentos. Ela é maravilhosa. Super levinha. Vocês sabem que eu sempre gosto de ir alternando, né? Hoje eu vou usar o Booster Matte Biang também. Que é maravilhoso. Assim que a gente aplica. A gente já sente a diferença. Eu amo de paixão todos os produtos da Biang. Justamente por esse efeito instantâneo, sabe? E esse daqui. Além de ter esse efeito instantâneo. Ele também tem efeito a longo prazo. Porque ele, como falei, ele é um tratamento. Olha isso aqui, gente. Apliquei. E se na câmera, que não dá tanta leitura. Igual a gente vendo aqui pessoalmente. Já dá pra ver essa diferença dos poros. E o lifting que faz. Vocês não estão entendendo pessoalmente. Sério. É maravilhoso. Ajuda na oleosidade. A controlar a oleosidade durante o dia. Ajuda em linhas finas. Pra quem ama praticidade. Assim como eu. Ele é maravilhoso. Justamente por ser multifuncional. E eu vou deixar o link pra vocês. Que quiserem experimentar. Porque a Biang sempre tem vários descontos maravilhosos. Então é só vocês arrastarem pra cima. O link é esse que tá aqui. E agora eu vou passar só um filtro solar. E fazer minha make do dia. Só pra mostrar minha make rosa. Que vocês escolheram. Não fiz exatamente igual. Mas eu fiz inspirada naquela. Com delineado rosa. E a sombra eu fiz mais forte. O que vocês acharam? Eu gravei tutorial também. Se vocês quiserem eu posto. Tô falando meio estranho assim. Que eu tô com o aparelho. É que não dá pra ver. Oi beauty. O que a gente acabou de gravar? Gente, sério. Tô assim ó. Ai coração doendo. De tanto que eu amei você amiga. Eu amei demais. Eu tô com a calça aqui já. Mas não vou dar muito spoiler. A gente só quer saber se vocês querem que a gente poste hoje ou amanhã esse conteúdo. Ficou muito legal. Eu pelo menos já vou fazer pra mim. Eu já tenho a minha. Agora deixa eu falar do livre. Pra vocês que estão fazendo o maior sucesso. Desde que eu postei. Que é um dos meus perfumes preferidos. Vocês acompanharam. Eu estive no lançamento mês passado. É um perfume muito icônico. É incrível pras mulheres livres. Que não tem medo de ser quem são. O cheiro é maravilhoso. Super marcante. Se vocês quiserem. Eu vou deixar o link de novo aqui. Então é só arrastar pra cima. E dá pra conhecer o perfume. Comprar através do link também. Não sei se vocês viram. Mas tem um sorteio babado rolando. Peguei até o celular da minha mãe aqui. Pra mostrar pra vocês. Tem tudo explicadinho aqui ó. Eu não vou comentar porque eu tô no insta da minha mãe. Mas vocês podem comentar. Qualquer coisa. Até o dia 30 do sete. E aí o que vocês precisam fazer? Entrar aqui no Candy Pop. No Instagram. E seguir. Essas pessoas que estão aqui ó. Aí vocês apertam pra seguir todas. Também não vou fazer isso. Porque é como se minha mãe tivesse participado. Do sorteio tá. Tô só mostrando pra vocês. E aí vocês já estão participando. Vão ser seis ganhadores. Tem tudo explicadinho aqui ó. Tá vendo o que cada um vai ganhar. E boa sorte pra vocês. Vou deixar a foto pra quem quiser participar no próximo Stories.